Pode falar, sem ter problema. E como você conheceu seu namorado? Rapidinho, vocês estudam juntos? Não, na internet. Acredita? Na internet. E, assim, é que eu conhecia pessoas que conheciam ele, entendeu? Aí comecei a conversar com ele e eu nunca pude sair com o menino, você não tá entendendo. E ele falou assim pra mim, não é... Seus pais não deixavam? Não, meu pai morria, minha filha do céu. Aí eu tive que falar pra minha mãe que eu já conhecia ele, porque eu sabia que eu não ia dar certo. E foi o primeiro menino que eu saí assim mesmo. Eu falei pra ele, não, é loucona, né? Porque vai que eu era sequestrada. Mas eu falei, não, eu sabia que tinha gente que conhecia. Então eu falei assim, não vou ser sequestrada, né? Aí eu falei assim, não mãe, eu já conheço ele. Então fica calma. Aí ela tá bom, não sei o que, onde você quer ir. Aí eu, no Mac, mas ele vai pagar. Aí ela... Então tá bom. No Mac, mas ele vai pagar. Óbvio, se precisar de dinheiro, ela já ia falar, não, não, não vai. Juro. Aí eu fui com ele. E pagou... Aí ele pagou um 2 por 15 lá. Gente! Ele pagou 2 por 15, né? Mas veio batata, refri, era só um lugar assim? Não, veio 2 por 15. Não, só batata e refri. A gente dividiu o refri ainda, né? Meus amores. Tinha a primeira vez, já sou... Quantos anos ele tem? Ele tem... Agora vai fazer 18, mês que vem. Ah, ele já... Ele tinha 15. Eu tinha 14, ele 15. É um ano e seis meses de diferença. Aí ele tinha 15. E aí deu tudo certo. Mas eu não queria namorar, não. Eu não queria nada com ele. Eu nem queria ficar com ele, na verdade. Deu tudo errado mesmo. É porque ele é lindo. Ah! Ele é lindo mesmo. De quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 2 anos já. Eu tenho 16. Vai fazer 2 anos, mês que vem. Eu comemorar o data com dia... Não, o aniversário dele é dia 25. E dia 30 a gente faz, tipo, o aniversário assim. É dia 25 de outubro. E depois 2 anos, dia 30 de outubro. Meu dinheiro vai morrer. Porque ele vem. E como que tá sendo pra ele tudo isso? Tá sendo loucura. Ele tá ficando, tipo assim... Ele tá muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu tô sentindo que ele tá ficando meio assim. Porque... Preocupado? Não. É. Ai! Tu tá em 15. Tu tá em 15. É isso. A gente é a força. A gente é a força. Mulher. Eu amo, velho. Eu amei! Então, aí... O que que eu tava falando mesmo do meu namorado? Seu namorado. Como que ele tá com isso? Ele tá ganhando seguidor também? Tá. Ele tá com cento e poucos mil já. Ainda bem que ele tá conseguindo fazer um dinheirinho agora. E ele trabalhava, né? Ele trabalha, na verdade. Só que, tipo assim... Ele trabalha numa loja de carro. E aí, com a internet, ele tá conseguindo fazer umas publis. Então, ele tá fazendo, tipo, o salário dele. Então, tá ótimo. Entendeu? Caramba! Que ótimo! E mesmo com 100, meu seguidor, tipo assim... Ele vai cobrando baratinho uma publi. E vai fazendo dinheiro. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E vai no meio. Tipo assim, uns dias ele consegue fazer o salário dele. Então, ele tá sendo, tipo, perfeito, assim. Entendeu? Já, já. Ele vai largar o trabalho, ó. É, meu Deus. Cuidado aí. Falta nos publis. Mas é a minha intenção. Ajudar ele, ajudar minha família. Eu quero ajudar minha irmã também. Porque é minha família. Então, estando bem, eu tô bem. Entendeu? Claro. Ai, para que ela tá fofa. Mas então... Aí, arruma sua blusa. Meu Deus, minha tetinha, gente. Não, não vai. A gente avisa. Gente, minhas azeitonas não podem aparecer. Que eu nem tenho, gente. Pelo amor de Deus. Ela falou assim, ó. Mário das azeitonas. É, Mário das azeitonas. Ah, melhor. Vai, Mário Oliva. Mário Oliva. Ô, gente. É triste que eu não tenho nada, velho. Não, é que ela falou assim, ó. Me avisa se meu top ficar subindo, que fica subindo. Por isso que a gente avisou, entendeu? É, porque pagar peitinho aqui ao vivo não dá, né? Muito muito. Então. Ah, e aí? Aí, tá muito corrido esses dias, realmente. Mas ele tá... Tô tentando explicar, Rian. Calma. Essa semana vai ser um pouco mais louca. A turbulada. Sei lá como fazer a palavra. Mas assim, é. Turbulenta. 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 Porque eu não tô conseguindo falar direito com ele, velho. E tem um monte de gente conhecida. Eu fico até chateada. Porque eu sei que tem gente mandando mensagem, tipo, parabenizando. Que tem tanta coisa, tipo, loucura pra responder. Publi. 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 Você quer? Você quer? Você quer? E eu não consigo responder direito. Aí ele fica assim. Caraca, velho. Nem me responde, hein? Aí eu morro. Desculpa. Desculpa. Você tem que entender. Tá corrido. Mas eu falo que vai acalmar as coisas. Ele tá entendendo. Aos pouquinhos ele vai entender. Ele mora longe de você? Cinco minutos. Muito perto. Ah, que bom. E eu nem conhecia ele antes. Tipo assim, foi realmente internet mesmo que eu conheci ele. Caramba. E eu não... É assim, ele tem uma turma e eu tenho outra. Aí eles não se conheciam a minha turma. Então foi, tipo assim, totalmente ao contrário. Eu conheci o povo dele, virei amigo. Nem imaginava que aquele povo existia e conheci. E tipo assim, muito perto da minha casa mesmo. Caraca. Ah, que bom. É porque eu sempre fui brecada. Ele tem ciúmes assim? Já rolou alguma coisa? Não, velho. Ele é muito de boa. Graças a Deus. Porque eu sou ciumenta. Se fosse assim, um menino louco que nem eu, não ia dar certo. Eu ia se estranhar com ele. Eu sou muito que nem... É, eu sou muito... Como fala a palavra? Eu demonstro muito. Eu sou muito... Intensa. Exatamente, intensa. Ele é mais calmíssimo. É, então... Ele é mais calmo, na boa. Agora, se fosse um louco que nem eu, eu pulo em cima. Minha mãe sempre falou que eu era uma felícia. Tipo assim, eu aperto, criança, qualquer jeito, o cara apertada. Aí, e se fosse um igual, não ia dar certo. Então, a gente fala que é o equilíbrio. Então, eu vou... Obrigado.